Oi, aqui é a Gi. Eu pensei um pouco se eu deveria fazer esse vídeo ou não, mas optei por fazê-lo. Eu preciso, eu sinto que eu preciso conversar com vocês, abrir meu coração, contar como eu tô me sentindo e como as coisas vão funcionar aqui a partir de agora, de 2023. Eu gravo vídeos para esse canal desde quando eu criei ele em 2012, 2013, e sempre teve o intuito de mostrar coisas que eu gostava de fazer. Nessa época, quando eu criei o canal, a costura nem fazia parte da minha vida, então eu não criei um canal já sendo costureira ou já gostando de costura. Isso aconteceu depois, em abril de 2023, depois da minha primeira aula de costura. Mas além de, naquela época, eu ser apenas uma adolescente, eu não encarava gravar vídeos como um trabalho, eu sentia que eu era um pouco mais aberta para, de repente, fazer as coisas que eu queria fazer. E conforme eu fui crescendo aqui no YouTube, mostrando a minha experiência com a costura e me aperfeiçoando na costura nesse período, passou a ser um trabalho. Então eu comecei a ter tarefas, a metas, objetivos, coisas que eu precisava fazer e seguir, postar toda semana e assim por diante. E eu sempre fui muito grata pela oportunidade de ter um espaço onde eu pudesse me comunicar, mostrar o que eu gosto e trabalhar com isso. Sempre que eu falo nesse assunto, eu me transporto lá para a casa dos meus pais, naquele quartinho cheio de papéis atrás de revista, onde eu comecei, a partir de ali, falar com uma câmera. E eu não fazia ideia de que aquilo estava sendo um exercício que mudaria a minha vida completamente. Porque o YouTube, a costura e tantas outras coisas que aconteceram na minha vida por internet dessas minhas escolhas foram importantes. Mas o fato de gravar e estar falando com uma câmera, me ajudou muito na questão da autoestima mesmo, da timidez excessiva que eu sentia, que eu tinha, que eu não sabia lidar e que me atrapalhou por tantos anos da minha adolescência. E assim foi, ano após ano, sempre tentando me esforçar, dar o meu melhor para entregar cada vez mais vídeos melhores para quem estivesse me assistindo. E nos últimos 2 anos eu vi diversas pessoas desistindo aqui de gravar vídeos, até inclusive algumas conhecidas e amigas da costura, porque a plataforma em si é bem desafiadora para criadores de conteúdo. Mas eu vi muita coisa mudar também aqui dentro, na forma como as pessoas consomem YouTube e fazem os vídeos aqui. Eu não sei se eu estou sendo muito clara ou se é uma percepção só minha, mas eu sinto que as coisas não eram mais como antigamente. E o motivo disso talvez seja claro, porque as coisas mudam mesmo. A gente muda. E eu preciso contar para vocês que eu não estou mais feliz como eu já fui aqui no YouTube. E não é que eu não goste mais de costurar ou de gravar vídeos ou de toda essa dinâmica que implica nessa rotina, né, para gravação de vídeos e conteúdos para costura e conteúdos para internet. Mas eu sinto que a forma que eu tenho conduzido as coisas, o meu conteúdo até aqui, não condiz mais com a maneira que eu quero continuar fazendo isso. As roupas que eu costuro aqui no canal são peças que eu realmente uso no meu dia a dia e amo todas elas. A questão não é essa. A questão é a quantidade. Eu andei dando uma olhada na minha agenda de conteúdo dos últimos tempos e eu notei que teve semanas aqui no canal que eu fiz duas peças diferentes. Em outras, diversas outras, eu tinha o hábito de sempre trazer uma peça nova toda semana, sendo vídeo de modelagem e vídeo de costura. E eu sei que você sabe que existe um planejamento e uma produção frenética do lado daqui para te entregar um novo tutorial de costura, sei lá, a cada cinco dias. Que eu preciso gastar com material, eu preciso estudar a peça que vai ser feita, eu preciso escolher quais temas eu preciso saber qual vai ser a melhor forma de passar aquela explicação. Se é uma coisa que eu nunca fiz, além de estudar, eu preciso fazer uma peça piloto para ver se vai dar certo, para passar para você essa informação já com essa bagagem, assim, olha, se acontecer isso, você pode fazer isso, se você perceber dessa forma não vai dar certo. E outras coisas como dia de gravação, dia de edição de vídeo, de produzir as fotos, para enfim chegar num vídeo de 10 a 15 minutos, que ao ser postado aqui no canal, eu automaticamente vou estar já pensando no próximo e no próximo e no próximo. E aí você pode pensar assim, nossa, mas não é um pouco mimimi da sua parte, Gi, já que você escolheu esse trabalho e trabalhar dá trabalho? É, você não entender o meu ponto aqui, porque nesse último ano isso mexeu muito com a minha saúde mental. Eu me senti indisposta diversas vezes por viver nesse ciclo vicioso que eu me sentia esgotada. sempre atrasada e sempre com coisas para fazer e eu não conseguia nem parar um segundo para admirar com mais atenção aquela peça que eu tinha feito, para sentir orgulho, sabe? Porque eu não tinha esse tempo, eu só tinha que produzir, produzir, produzir e eu não quero que isso continue. Essa não é a forma que eu quero conduzir o meu trabalho. E eu tenho certeza que se eu continuar fazendo as coisas dessa forma, eu não vou encontrar felicidade no que eu estou fazendo. Vê se você concorda comigo. Quando a gente não é mais uma iniciante na costura, a gente passa a ver as coisas e dar mais atenção aos detalhes. A gente não quer costurar qualquer coisa, a gente não quer costurar com qualquer tecido. A gente passa a selecionar realmente o que a gente quer costurar verdadeiramente e se dedicar àquela peça em questão. Isso significa costurar com propósito. E é exatamente isso que eu estou sentindo agora. Eu quero costurar estando presente ali. Eu quero poder contemplar o processo, cada costura que eu fizer, me dedicar e me esforçar mais ainda em cada acabamento com o maior conflito que eu puder. E eu quero valorizar todo o tempo e dinheiro que eu investi para saber o que eu sei, para fazer do jeito que eu sei fazer. E isso não tem sido só na postura, tá? Eu tenho procurado desacelerar também em outros aspectos da minha vida, porque para mim, nesse momento de vida que eu estou vivendo agora, é o que faz sentido e é o rumo que eu quero que a minha vida tome daqui para frente. E calma, o canal vai continuar aqui e eu não vou apagar os 500 vídeos que já tem aqui no canal, porque afinal, bons ou ruins, eles fazem parte da minha caminhada. Caminhada esta que vocês ajudaram a construir. E eu vou sim continuar ensinando modelagem e costura através dos meus vídeos, mas agora para um público menor que realmente tenha interesse em aprender através de mim. A novidade é que agora eu vou habilitar a área de membros aqui no canal, onde eu vou produzir esses vídeos de modelagem e costura de forma exclusiva. A ideia será postar uma peça por mês. Eu vou ensinar essa peça do zero, desde a modelagem até a última costura, de uma forma mais detalhada e sem cortar nenhuma etapa. A sensação que vai te dar é que você vai estar costurando uma peça junto comigo. E o mais legal é que quem for membro do canal terá uma prioridade ali da minha atenção e juntas vocês vão poder me ajudar a escolher quais serão as peças dos próximos meses, qual peça eu vou posturar. Eu quero fazer um vídeo mais dinâmico, eu vou postar depois desse, para tirar essas dúvidas sobre a área de membros, tá? Mas basicamente é um clube de assinatura. Então você vai pagar um valorzinho mensal de R$39,90 para ter acesso a esse conteúdo exclusivo e melhorado aqui do canal também, tá? Eu vou continuar fazendo da mesma forma que eu faço, que vocês conhecem aqui no YouTube, mas um pouco mais detalhado mesmo e não só tendo dois vídeos, como o que eu costumo fazer aqui no canal, sendo modelagem e costura. Lá dentro eu quero desmiuçar mais esse conteúdo, até para que você consiga ir acompanhando a costura da peça da vez, de acordo com o tempo que você tem disponível no dia. Então pode ser que no dia você pegue para assistir só o vídeo da modelagem da parte da frente, por exemplo. E aí outro dia, quando te sobrar um tempinho, você vai lá e assiste o resto da modelagem, depois vai, compra o tecido, quando tiver um tempo vai e corta. Então vai ter tudo para você mais divididinho e também mais detalhado, porque às vezes aqui no canal eu preciso acelerar os processos ou de repente falo, ai, passa uma costurinha aqui, ai, só vou passar uma costurinha e já volto com a costurinha feita. E eu já recebi vários relatos aqui que um dia a gente quer ver você costurando na máquina, como é que você fez. Então é uma coisa que eu vou tentar, tentar não, que eu farei nessa área de membros, mostrar para vocês realmente costurando, tem aquela coisa de musiquinha no fundo, para que vocês consigam aproveitar mais o conteúdo. E é importante que vocês saibam que os membros do canal serão a minha prioridade. Eu não vou deletar o canal, eu não vou deixar de postar aqui uma coisinha ou outra, mas é quando eu puder e tenho uma data ou uma agenda certinha, como eu costumava vir fazendo aqui com vocês. Então não se preocupa se você não tiver interesse, ou não ter condição de ser um membro agora, ou não queira ser. O conteúdo que está aqui vai continuar estando aqui para sempre que você precisar consultar. E eu também quero colocar conteúdos novos à medida que eu for tendo um tempo. Eu quis gravar esse vídeo conversando para contar um pouco para vocês de como eu estou me sentindo em relação ao meu trabalho, como vai ser as coisas daqui para frente. E olha que engraçado, que interessante. Até para gravar um vídeo no meu canal de conversa, eu já sinto assim que eu estou fugindo do formato de vídeo que eu deveria fazer aqui. Enfim, eu me coloquei prisioneira dentro de um formato em que eu mesma criei dentro da minha cabeça, sabe? E eu quero começar a me livrar disso, das amarras e resgatar um pouquinho do que eu tinha no passado, da vontade e da alegria que eu tinha de gravar vídeos que eu realmente quisesse gravar, sabe? E não por obrigação e não só porque eu tenho que ter um vídeo toda semana ali. Então eu quero aqui no canal principal testar coisas novas e trazer conteúdos que eu realmente esteja a fim de gravar. Óbvio que sempre com a costura no plano de fundo, sempre tentando acrescentar alguma coisa na vida de vocês e focar realmente em costurar com mais intenção e ensinar a passar o que eu sei com mais intenção também. E é isso, muito obrigada por você que me ouviu até aqui. Se você quiser, fique à vontade para me deixar um comentário, para me contar o que você achou sobre essa novidade, se você tem alguma dúvida, algo que eu possa te auxiliar. Eu espero que vocês fiquem felizes também porque vai ser uma oportunidade bem legal de aprender ainda mais profundamente sobre costura comigo. Então se você já gosta do meu jeito de ensinar, do meu capricho com os acabamentos, é uma coisa que eu quero priorizar ainda mais nessa área de membros. E que vocês também não fiquem tristes por eu estar colocando o canal em segundo plano, digamos assim. Eu acredito que pessoas felizes produzem coisas melhores, né? E eu estou tentando seguir por esse caminho porque eu tenho isso comigo. Eu sempre quero entregar o meu melhor para as pessoas. Então vocês podem ter certeza que eu estou revigorada, estou animada e feliz para dar o meu melhor para vocês. Tchau, tchau.